E aí, fala galera do Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês a continuação do Need for Speed Most Wanted, mano, infelizmente eu não achei um jogo que tem a cutscene inteira, mano, todos os jogos de PC que tem aqui, lembrando que eu tô no piratão fazer o que é a vida, né, aqui ó, todos os jogos de PC, mano, que tem, todos eles são cortados a cutscene, tá ligado, eu não sei porquê, mano, fiquei bolado demais com isso, mas mano, você que gosta, Não te esquece, já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, demorou, porque hoje eu vou de quê? Eu vou de Cobalt, eu acho, hein, mano, Cobalt é mais fácil, mano, ou Golfão também é mais fácil, mano, quer saber? Eu vou me arriscar, ó, a velocidade máxima do punto é muito ruim, eu vou de punto, demorou? Vambora, seja o que Deus quiser, partiu, aí ó, tá falando o que dá pra gente fazer, beleza, pá, 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 beleza, não, quero mexer, Não sei que isso aqui não, tá, aí, estamos aqui, estamos aqui de punto, é, ué, punto é o mais difícil, galera, ah, Maicon, mas tinha carro melhor lá, o Cobalt, que não sei o quê, mano, não tem como, tá ligado? O punto, por que que o meu carro joga pro lado, mano, eu não sei o porquê, eu juro pra você que eu não sei porquê que o meu carro joga pro lado, eu acho que ele tem probleminha, Mano, tamo aqui de puntão e deixa eu tirar essa música daqui, porque a música tá cabulosa aqui, mano, deixa eu tirar a música aqui, música do jogo não pode, volume da música do jogo não pode, não pode ter música, mano, infelizmente, demorou? Beleza, vambora, 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 v Primeiro rival, lista negra, nível 15 É o nível 15, não, é o lista negra 15 É o Sam, beleza Ele tem um Golf GTI, será que mostra Não mostra nem a cutscene do carro dele, mano Ah, mano, tá paia isso aqui, velho Tá paia mesmo Vamos fazer um evento com o nosso amigo aqui Vamos lá, desejo jogar esse evento? Sim Vamos lá nesse evento e vamos passar o rodo, mano Já vamos começar a cômodo Vamos pegar os capangas do som e passar o rato Ó, tem áudio aqui, tem tudo Eu vou com o carro puro mesmo, pra nós começar bem Vamos lá, deixa o like, hein Deixa o like, vai ser radical isso aqui, mano Eita, nós, ó Essa estradinha aqui eu lembro ela todinha, velho Aqui, ó, só passar aqui, ó Só passar aqui que o nego não aguenta Uma hora o carro tá indo pra um lado, outra hora ele tá indo pro outro Fica difícil saber pra onde é que ele vai Olha lá, bati Vamos lá Eu acho que eu dou conta, mano Eu acho que eu dou conta Primeiro jogo Eu acho que vai dar pra gente juntar muito dinheiro E tornar os carros cabulosamente, velho Vambora Eu não lembro era como é que era o nível da polícia aqui Mas eu acho que onde a gente pode speed hit é mais difícil Vamos lá Vamos levar essa corrida aqui Duas voltinhas Demoradíssimas Tá ligado? E eu já dei uma batidinha de lado nele aqui Que ele tem uma enferrujadinha Eu só passo por aqui Nessa daqui eu só passo por aqui Sai passando por aqui Eu lembro dos caminhos em tudo Nossa senhora, Berg Já tô longe Já tô longe Bora pra segunda volta, velho Que essa daqui a gente leva, hein Ó Fácil, fácil, fácil Pra quem não conhece o jogo Nunca viu Need for Speed Most Wanted Primeiro que você não é da terra, né? Se você não conhece o Need for Speed Most Wanted Segundo É o seguinte Pra quem não conhece Olha que lenda O ponteira da Fiat Ó Pra quem não conhece Eu vou explicar mais ou menos como que funciona O jogo se baseia-se em você pegar aquela BMW de volta Vocês viram a BMW que eu tava jogando no último episódio? Pois é Aquela BMW estraga E aquele cara do Mustang era o primeiro da lista Faltava só ele pra gente pegar Se eu não me engano, né? Se eu tiver errado aí vocês me corrijam Faltava só ele pra eu ficar em primeiro da lista Aí ele parece que sabotou o meu carro E o meu carro parou E a gente perdeu o... Perdemos o carro e perdemos a posição Aí agora a gente vai meio que provar Que ele fez cagada com a gente E também vai ter que passar todos os 15 da lista negra Tá ligado? Mano, essa lista é muito foda Eu acho que eles mereciam ter feito de novo essa parada de lista Porque é muito top E a gente ganhou aqui sem preocupações nenhuma Ó, e tirou fotinha Demorou? Mano, é muito top Beleza Chegue ao top da lista negra De derrote Razer Aí, ó Tá vendo? Entre na lista negra pela garagem Enquanto você tá dirigindo Ver seu progresso Popopopopopo Demorou Tá Aqui, ó Eu acho que aqui eu consigo ver Aqui, ó Eu tô na lista negra, tá vendo? Aí eu tenho que ganhar 3 eventos e tenho que fazer dois milistones e um prêmio total, beleza. Então vamos aqui acabar de fazer as corridas, mano. Temos mais duas corridas pra fazer, eu acho que a gente enfrenta ele hoje ainda, vamos lá. Eita, Berg, aqui os carros tá cabuloso. Será que eu consigo ganhar dele com o puntinho do jeito que tá, velho? Esse jogo nunca foi muito difícil pra mim não, velho. Eu sei que eu peguei amanhã muito rápido dele, tá ligado? Mas que eu vou colocar um litrozinho juntar um dinheiro, você tá ligado? Porque aqui nós compramos os carros, né? Não tem dessa de... Ah, tá ligado? Ou você compra ou você ganha da Blacklist. Vambora, vamos atrás desse audiozinho aqui pesado, que eu tô sentindo que esse audiozinho aqui não dá conta de nós não, hein, velho? Não dá conta de nós não, hein? O nome tá ganhando, o nome tá fazendo o nome dele, o nome! Pra quem não sabe, eu botei o nome do meu carro de nome, aqui ó. Aqui ó, eu lembro de tudo, filho. Eu lembro dos caminhos de rápido, tudo. Aí ó, camisão de rata aí. Continua um segundo, mas porque eu tinha que bater um monte de coisa ali. Aê, pô, todo mundo de bom. O carro dele é mais potente que o meu. Vou ter que ganhar na raça, hein? Será, mano, que esse punta aqui não vai dar conta? Ah, lógico que dá. Ó, do nada o cara friou ali sozinho. Aí tá querendo perder mesmo. Olha aí, Diego. De boa? Tá querendo ser sujão, mano? Tá maluco, velho? Nem te conheço, mano. Não fiz nada contra você. Aí, ó. Pega eu, então. Pega eu, então. De ponteira, rebaixado. Jogado no chão. Vambora, mano. Ó, velho. O gráfico pra aquele tempo era muito top, né, galera? Dá uma olhada, velho. Era muito zica, velho. Muito zica mesmo. Chavoso. Vamos lá. 69%, 60%, 69%. Vamos lá, vamos lá. Pesadão. Moleque aqui é cabuloso, irmão. Vamos levar essa aqui. Galera, eu tô escutando aqui o policial falando aqui no radinho. E eu tô achando que a gente leva, hein? 91%. O áudiozinho tá vindo embarazado aqui. Ô, vou perder. Vou perder no final porque o carro não dá conta, velho. Olha isso. Ah, terminei em segundo. Que paia, velho. O cara ganhou aqui por causa do nada. Do nada ele sumiu. Ele veio pra cima de mim. Mano, o ponto não tá dando conta. Isso é bom. Isso é bom, não é ruim, não. Vou aqui. Vou aqui no mapa. Vamos abrir o mapa aqui. Vamos abrir o mapa. Loja. Pera aí. Eventos. Loja. Vamos dar uma olhada aqui. Loja One Stop. Vamos dar uma ida nessa loja aqui. Vamos dar uma ida nessa loja aqui que a gente vai colocar algumas coisas, mano. Porque o pontinho não vai dar conta. Eu peguei um carro pra ser desafiador mesmo. Eu não achei que eles iam passar ali no começo, no finalzinho ali tão fácil não, tá ligado? Vamos aqui, mano. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar uma tunagem aqui, tá ligado? Vamos tunar o pontinho. Peça, não. Quero peça, não. Quero desempenho. Desempenho. Motor. Vamos botar um nitrozinho pra nós não perder a adquição. Não tenho nitro. Legal. Ah, bacana. Traduzindo. Eu não tenho nitro. Então, beleza. Não preciso de nitro. Vamos ver de motor o que que tem. Ó, temos um aqui. Custo 5 mil conto. Eu tenho 4.500. Ferrou. Transmissão. 4 mil e pouco. Caramba, não tem como nem pegar umas pecinhas só, não. A outra não tinha visual nenhum. Nada que o meu dinheiro dava pra gente fazer. Ganhei mais 1.500 conto aqui, beleza? Ganhei mais 1.500 conto. Vamos, então, pra cima da próxima milestone aqui. Não, essa é a milestone não. Essa é a corrida de eliminação. Nossa, mano, essa pra mim aqui é uma das mais gostosas. Pra quem não sabe, essa daqui é a corrida de mata-mata, mano. O último morre, tá ligado? Muito top. Então, vamos lá. Ela tem 3 voltas e quem vai pra vala primeiro vai pra vala, tá ligado? Vocês entenderam a ideia. Vamos lá. Vamos pra cima. Pra cima deles. Pra cima deles. Mano, o punto, ele não anda, mas ele faz muita curva, velho. Ele é muito bom de curva, tá ligado? Ele só não anda. Então, você tem que tomar cuidado com os caras. Olha lá. Os caras já vêm na bota. Vai ficar bem mais difícil a gente ir com o punto. Vai ficar bem mais desafiador, mas vai ficar bom. Vambora, mano. Vamos acelerar. Vamos jogar o que sabe. Ô, velho. Ele tinha... Eu fico de cara como é que a gente conseguia bater ainda nos carros aqui, né, velho. Ele anda tão devagar perto do Need for Speed Hit. Já parou pra analisar com o Need for Speed Hit, mano. A velocidade lá que você chega é tão imersa, velho. É tão sinistra, tá ligado? Que, mano, chega a dar medo tem hora que você fala. Não, velho. Agora eu vou bater. Agora eu vou bater, tá ligado? E olha que aqui ainda tinha aquele negócio de temporizador, né? Quem lembra? Que bagulho que você aperta aqui e vai de dia com câmera lenta. Eu não vou mostrar pra vocês, não. Porque senão eu vou pra cair meu jogo. Aqui, ó. Vou tentar ver. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Pegou. Isso aqui, mano, dava pra você fazer muita coisa. Isso aqui dava pra você fazer 50 mil coisa. Ó, o Loilay está fora, tá ligado? Esse temporizadorzinho aqui acabou, eu acho, se eu não me engano, foi no Carbon, né? Até o Carbon tinha ele. Depois parou. Não sei o que aconteceu. Eu acho que foi. Se foi, mais outro. Ah, não. É, aí, tá vendo? Aí, aí você vai de ladinho, Zé, mó chavoso. É, aí tem o... Eu acho que no Undercover também tinha, né? Eu tô falando do Carbon aqui, mas eu acho que no Undercover também tinha. Outro jogo gostoso que eu joguei, que eu gostei de zerar pra caramba, foi o Undercover, galera. Que pena que lá não tinha muita... A história era legal, mas não tinha, é, como é que fala? Não tinha... Não tinha tunagem, não tinha nada, né? Ó, mais uma volta. Eu acho que agora eu levo essa. Ó, você vê duzentão, Fih, fazendo. Deu uma batidinha ali só pra sentir os dramas. Aí, ó, bati do outro lado aqui também pra ficar igual, tá ligado? E o Ponteira tá levando, mano. Vambora. Foi mais um, né, mano? Foi mais um, foi mais um. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vitórias em evento já foi. Vamos aqui, Milestones. Milestones completos. Eu preciso de três Milestones. Fuja de perseguição. Aqui, ó, vamos no Radazão aqui, porque no Radar eu acho que eu garanto primeiro. O Radar é mais rápido. Vamos no Radar pra nós pegar o Chapão. Cabuloso. Passamos de boa. Prêmio quatro mil. Caramba. Nós ganhamos dinheiro, hein? Beleza, minha filha. Eu já sei como é que funciona. Esquenta a cabeça, não. Tá. O Milestone completo. Fuja da polícia em menos de quatro segundos. E fuja da polícia em mais de dois minutos. Então vambora, mano. Vamos fugir das polícias aqui. Eu tava com saudade das polícias do Most. Eita, vambora. Eu tenho que ir batendo vocês. Tem que matar vocês também, não é isso? Toma. Isso. Eu tenho que arrumar mais um. Cadê o outro? Só vai vir só você mesmo? Perto de mim, pô. Ó. Menos de quatro minutos e mais de dois minutos. Então a gente tem que ficar mais de dois minutos pra depois a gente fugir e bater em duas viaturas. Beleza? Vambora. Aqui tinha ponto, né, mano? Pra você dar fuga e tudo. Era mal gostoso, velho. Vambora. Vambora. Vem comigo, Zé. Vem comigo. Fica na bota. Isso aí. Aí, ó. Toma. Bateu não? Não, bateu não, filho. Bateu não. Eu vou descer pra cá depois. Aí, ó. Chegou o mais um. Chegou o mais um pra me encostar. Aí. Mais uma missão completa. Eu tenho que ficar mais dois minutos. Eu tenho que ficar mais um minuto aqui rodando. Ô, velho. Vocês lembram dessa... Vocês lembram desse estacionamento aqui? Esse estacionamento, sobretudo, também tinha no degrau de dois. Não tinha, não? Ou era só aqui? Aê, pô. Agora eu vou perder... Eles vão perder eu totalmente de vista. Aí, ó. Eu tenho que ficar mais minutos aqui. Tem que ficar mais 40, 50 minutos aqui. Aê. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Aqui eles não pulam, não. Aqui eles não pulam, não. Ó, eles pulam junto. Caramba, velho. O cara pulou junto de mim aqui, mano. Se eu não me engano, eles não pulavam, não pulavam, velho. Então, bora, galera. Bora, isso aí. Partiu. Vem comigo. Milestone completo. Aí, ó. É aqui que nós vamos agora. Chega aí, chega aí. Vamos aqui, vamos colar aqui, ó. Vamos colar todo mundo aqui. Isso aí. Aê, pô. Agora é só ir embora. Agora é só ir embora, mano. Como é que pode, né, velho? Tem que virar aqui, ó. Aê, pô. Agora eu fugi. Fugi, pô. Já era. Isso, mano. Será que eu não vou conseguir fugir, não? Aê, pô. Buguei, buguei ela. Pronto. Ganhei. Adoro. Três minutos e trinta. Chegou no local certo. Beleza. Vamos encarar o chefão, então. Vambora. Vamos pra cima dele. Dois circuitos. Primeiro chefão de hoje. Ah, aqui tem a cutscene, pô. Aqui tem a cutscene. Olha o bicho chegando. Pariou. Vamos embora. Eita, acho que o carro dele anda mais que o meu. Mano, sem nitro, sem nada, velho. Eu vou dar conta dele, será? Ah, eu acho que não, hein? Vambora. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar bom. Ih, já sai batendo nas placas tudo. Aí, aí. Tá dando o café com leite pra mim. Café com leite demais, velho. Mano, sem tunar o carro uma vez. Não é possível. Não é possível que eu vou ganhar o primeiro chefão sem tunar. Olha pra você ver onde é que o nível do cara vai, né, mano? O nível do cara quando... Chega num lugar diferenciado, é cabuloso, né, mano? Beleza. Tranquilo, irmão. Antigamente eu chegava nesse chefão aqui, mano, mas passamos o fogo. Nossa senhora, ele se bate, mano. Ele se mata. Eita. Me bati também. Me bati também. Ah, mano. Olha isso, velho. Ah. Vou ter que ir atrás agora do prejuízo. E sem nitro, sem nada. Fudeu. Será que eu vou dar conta, mano? Radicora, hein, Sony? Vem cá, Sony. Vem cá. Vou trocar ideia nós dois, porque eu sei que você é ruim, velho. Eu sei que você é ruim. Você é o 15º da lista, velho. Perfeito. Isso. Acelera essa carroça, velho. Bora. Acelera que você é fraco. Você é noob. Rubão, você. É. Noob. Bora. Já cortei aqui o meio do matagal também. Ele cortou junto. Vamos subir essa estradinha aqui. Bora. Ele tá na bota, fi. E o ponteiro tá rugindo. Vamos embora. Primeiro chefe, pô, vai pra vala. Vala, amigo. Vamos embora. Aí deu bom. Aí deu bom. Vou passar aqui pelo meio. Isso aí. Mais rápido. Nós vamos ganhar mais distância. E o nome tá ganhando, velho. O nome do nome tá fazendo seu nome. Pra quem não sabe, aí no último episódio eu botei meu nome de nome, tá, gente? Por isso. O nome tá fazendo seu nome. Name. Pode me chamar de Name. Nome. Pode me chamar de Name. Vamos lá. Tempo de volta. Bora. Vamos levar essa daqui facinha. É, galera. Vamos subir a Serra da Mantiqueira aqui, ó. Ih, tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Vai. Um beijinho pro rescalcado. Tá tranquilo. Tá favorável. Porra, mano. Eu fui longe agora, hein. Lá na década de bolinha agora. Eu tô voando alto. Siga a minha luta aí. Trabalhando dobrado. Eu tô voando alto. Ô, fi. Putão. Puta da cana essa daqui, tá. Puta da cana. 200 metros. Tranquilão. Levando o que sabe. O Sony tá indo pra vala do Name. Pode me chamar de Name, tá. Meu nome é nome. Mas pode me chamar de Name. É, Sony. Vai perder o golfão pra mim. Vai perder o golfão pra mim. Tchá. Tchá. Tchú. Tchá. Falta mais uma, né, galera. Vamos passar nele o Roda aqui logo nessa outra aqui. Que eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. O puto sem tatu nada, irmão. Tá levando. Vambora. Aí ele dá aquela arrancada que todo mundo gosta. E pá e bola, tá ligado? Dá aquela arrancadinha bonita. E eu vou passar por aqui por dentro. Você tá ligado que eu sou cobra criada. Né? Eu já conheço já os mistérios da madrugada. Toma. Eu tentei... Eu tentei usar a patifaria pro lado dele ali, mas não consegui, não. Ele não vai cortar o caminho. Ele vai. Ele vai cortar o caminho. Cortou, zé. Caramba. Vai lá então, bichão. Vai lá então que eu tô contigo. Isso. Sai quebrando tudo. Sai quebrando tudo que eu tô contigo. Isso aí. O bom é que ele deu passagem pra nós, tá ligado? Isso aí. Eu tô voando alto. Siga minha vida aí trabalhando dobrado. Nossa senhora. Coladinho, você viu com o Gugu? Caramba. Com o Gugu não, mano. O Gugu já era. Foi mal o Gugu. Meus presos aí, meu querido. Ô, sacanagem, né, velho? Cara, o Guguista aí morreu. Morreu esse dia aí. Tô sabendo. Eita. Passei ainda. Passei pela estradinha boa. Vambora, galera. Vamos levar. É, galera. O primeiro chefão vai pra vala com puto zero quilômetro. Ah, lasqueira. Aí sim. É nóis, mano. Fica com Deus aí, Sony. Tamo junto. Primeiro da vala. Vamos ganhar o carro dele? Parabéns, dois marcadores para Sony. Pô, mano. Eu quero o carangue, hein? Eu quero o caranguinho. O carangu, o carangu, o carangu. Documento do carro do rival. Já ganhamos um golfão. Já ganhamos um golfão. Beleza. Já ganhamos o golfe. Então eu vou pra peças, né, mano? Melhoria de componentes exclusivas. Vou melhorar o componente aí. Vamos lá. O que a gente ganhou? Ganhamos roda, velho. Tá de sacanagem. Melhora das rodas exclusivas. Queria roda não, irmão. Eu queria era desempenho. Ah, o desempenho era do outro lado. Acho que eu dei mole. Vamos lá. Próximo rival é o Thais, né, mano? É o Thais mesmo. É o Thais. E eu não sei que carro que ele tem. Porque não apareceu a cutscene. Eu acho que é o Lexus, se eu não me engano. Se não é o Lexus, é o Supra. Não, é o Lexus. É o Lexus amarelinho. Mano, eu vou ter que arrumar um jeito de arrumar um jogo com o cutscene. Você que sabe que o jogo que tem cutscene aí, deixa aí nos comentários. O pouco que você tá jogando com o cutscene pra mim, que eu baixo e mando um salve pra você ainda, demorou? Tem que ir lá no meu Instagram. Manos, fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!